Comando Polícia Município Dili, preparado ao Nato Segura Segurança, a eleição presidencial e a capital Dili. Segundo comandante Polícia Município Dili, Superintendente João Sancho Piresatetem, Comando Polícia Município Dili, preparado à Segura Segurança e a Centro Votação Sira e a Município Dili. Também, comando se coloca membro roto, mas a Centro Votação no estação voto, o de garantir lisa unha capital Dili, lau hohak matek. Dau da unico comando Polícia Município Dili, retém apoio-se a Unidade Especial Polícia, Unidade Patrulhamento Fronteira, no Unidade Polícia Marítima. Rode assegura a segurança e a eleição presidencial do apuramento nacional. Zuvinalda Silva, RTTL.